Remédio pra tudo. Remédio pra dormir, remédio pra ir ao banheiro, remédio pra não sentir dores. E que tinham que viver assim pra sempre. Mas cansado de tentarem de tudo, tomarem remédios fortes, é que esses desconfortos só acontecem por causa da quantidade de intoxicação e inflamação que está acumulada no seu aparelho digestivo. O intestino está ligado pelo sistema nervoso central. Com esse acompanhamento mais próximo, eu vou conseguir descobrir quando esses problemas começaram, quando eles deram os primeiros sinais. Algumas precisam de uma ajuda extra para conseguirem ter bons resultados. Um terço das pessoas com doenças no intestino ainda não foram diagnosticadas. Mas só vou te falar o mais importante. O intestino está ligado pelo sistema nervoso central. Bem provável tem a ver com a saúde do seu intestino. E até mesmo ansiedade e estresse crônico. Mas hoje você tem uma escolha. E eu quero te ajudar a fazer essa escolha.